Eles também têm uma trotinete. Mostrar-vos como é que funciona para tirar fardas. Olá vlog! Como é que é fazer um internato na Suécia. Ah? Ele só não estava lá atrás. Estava lá um bebé queimado. Mães a chorar por todos os lados. It's a bee! Estão os dois com cancro. O Face ID não me reconhece. Eu sinto que estou a ter demasiada só com isto. São os ingredientes para pastéis nata. Quando temos um gato ao colo não nos podemos mexer. Toda a gente sabe que isto é uma lei universal. Alô pessoal! Sejam muito bem vindos ao meu canal. Eu sou a Mia. Dois dias alegria! Boa semana! Sustanto o 6º ano da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Estou neste momento em Estocolmo na Suécia. A fazer os meus estágios de pediatria e de cirurgia. E a adorar cada momento. Eu finalmente recebi uma cartão e portanto vou poder mostrar-vos como é que funciona para tirar fardas. Portanto isto é uma sala de fardas. E vocês depois têm estes cacifos. Vão ver qual dos cacifos é que tem os vossos tamanho. No meu caso eu sou Essos. E portanto passo o cartão, abro e agora tiro as fardas que eu quiser. Eu vou tirar quatro camisolas e quatro calças. E agora fecho. E ele sabe quantas e quais é que eu tirei. Alô, alô pessoal. Estou de volta à casa. Sinto-me bem. Continuo super apaixonada pelo hospital. Hoje tivemos a ter umas conversas sobre como é que é fazer um internato na Suécia. Não sei se vocês sabem, mas é um sistema bastante semelhante ao sistema alemão. As pessoas entram em contacto com os hospitais e diretamente sabem se é possível ou não fazer a especialidade. Ou seja, ao contrário de nós, em que existe uma PNA, é um exame que acontece uma vez por ano e os melhores alunos escolhem primeiro, blá blá blá. No sistema sueco são os próprios hospitais que dizem as especialidades que neste momento podem oferecer internatos. Se nós estivermos interessados numa especialidade, nós podemos pedir a um hospital para começar a fazer essa especialidade. Sendo que é feito um contrato temporário de seis meses para experiência. E se nós gostarmos da especialidade e do hospital, e se o hospital gostar de nós nessa especialidade, nós depois continuamos a fazer a especialidade. Eu hoje estive a falar com um médico que teve em quatro especialidades, acabou duas delas e agora é super feliz naquilo que faz. Aquilo que eu acho é que o sistema português, por um lado, é bastante bom no sentido em que nós não vamos entrar num sítio só porque somos sobrinhos de alguém ou o que seja. E no sistema sueco isso é totalmente possível. Basta que nós sejamos ou os nossos pais sejam amigos de não sei quem no Karolinska, que esse estágio de seis meses em princípio vai ser aceite. E a partir daí nós ficamos a fazer o internado naquilo que nós quisermos. Nesse aspecto eu não gosto muito do sistema sueco. Mas por outro lado, isso permite que pessoas que de facto têm uma paixão grande por uma área e são boas nessa área, não tenham que fazer um exame em que estão a ser pesadas coisas que se calhar não nos interessam minimamente. Por exemplo, ir para a psiquiatria e ter que fazer aquele exame, não é tanto fazer o exame mas é deixar que o exame decida qual a especialidade nós podemos ter. Porque a verdade é, eu acho bem que existe aquele exame e se calhar até devia ser feito o exame de passar ao chumbar. Qualquer pessoa no final do curso de medicina, principalmente antes do ano em que nós vamos ser internos de formação geral, tem que saber fazer perguntas de casos clínicos. Sim, é imensa pressão e nisso é diferente, mas eu acho que fazia sentido nós termos uma nota mínima nesse exame. Eu não acho que o exame seja aquilo que está mal, eu acho que aquilo que está mal é o facto de ser a nota do exame que nos permite escolher a especialidade. Conhecendo a nossa cultura portuguesa e como é que nós funcionamos, eu não iria sugerir que o sistema sueco fosse implementado em Portugal. Porque ia haver muita gente a entrar em sítios depois de outros terem sido recusados por razões um bocado questionáveis, vou só dizer assim. Fica a reflexão, agora estou aqui com umas ecas para variar um bocado, eu decidi que vou estudar pelo menos sempre uma hora por dia, que não tem estado a acontecer. E se calhar devia, porque os meus colegas já estão a levar isto bastante sério, mas eu vou começar a estudar uma hora por dia e portanto é nisso que eu agora me vou focar. Esta vem para o meu colo e portanto é mesmo para considerar a partir de agora, porque eu não me vou mexer. Quando temos um gato ao colo não nos podemos mexer, toda a gente sabe que isto é uma lei universal. Portanto, trabalhar. Tudo assim, gais. Por favor reparem como tanto ela como eu estávamos concentradíssimas. Quer dizer olá ao vlog? Olá vlog. Comprei agora as bilhetes para ir a Portugal para a noite da medicina e portanto o Martim vai ter que ficar cá a cuidar da minha filha. Durante esse tempo. Estás preparado para a responsabilidade? Eu gosto muito de coelha caçadora. Ele vai cuidar muito bem dela porque senão eu vou ficar muito stressada. Quando eu estava a tentar marcar as viagens o Martim assim. Quanto tempo é que vais ficar fora? Ela não vai ficar bem stressada. E é tipo cala-te senão fico eu stressada. Mas pronto, agora está a comprar. Ai você vai. Não vai nada. Quer dizer, ela vai ficar bem. Temos que ir buscar a roupa. Tchau, tchau. Apesar de exigir que nós tenhamos de sair de casa para ir buscar a roupa, volto a dizer, lavandarias comunitárias são a melhor ideia de sempre e acho que todos os condomínios em Portugal deviam tê-las também. O meu cabelo está a ficar gigante e por isso é obrigatório eu usar esta touca cirúrgica especial que eu ponho dentro da farda para que não haja cabelo nenhum a sair. Pediram-me para eu fazer uma peripheral IV line. Eu não sei como é que isto se diz. Um acesso periférico. Eu nunca tinha feito um. Eu aprendi na Roménia, não sei se se lembram, mas eu fiz à primeira. E eles eram que estava ótimo. Ok, já acabou o dia por hoje. Eu esqueço-me sempre de fazer os resumos, mas não é como se eu pudesse falar muito enquanto estou aqui no hospital, não é? As mais pequenas coisas deste hospital parecem sempre saídas de um filme super futurístico. Isto é um autocarro ambulância. Nunca tinha visto nenhum. Eu sou o tipo de pessoa que festeja pequenas vitórias com comida e por isso eu fui a um stand de cachorros quentes estupidamente famoso aqui em Estocolmo. Mas cada cachorro custa 8€ para esses suecos. Tipo, o gajo pagou a gaja. O gajo pagou a gaja. E pronto, pá, íamos entrando ali. Pessoal, eu fiz a minha primeira sonda nasogástrica. À primeira. Eu sinto que estou a ter demasiada só com isto e ainda vou a goirar. Mas... A médica disse que eu tenho muito sentido com as mais cenas práticas. Portanto, estou feliz. Foi uma boa terça-feira. Entendedoras entenderão. Vou só contar um resumo muito rápido. Hoje vi um caso que me tocou. Foi uma menina com leucemia e estava bastante mal. Foi acompanhada pelo pai. Estão os dois de mão dada, ambos com pulseira do hospital. Porque estão os dois registados no Karolinska. Estão os dois com cancro. Há algum bocado controverso, mas que eu quero expressar na mesma. Correu uma criança que estava lá na unidade e eu estou feliz por ela. E a maior parte da unidade está feliz por ela. Eu estou a falar e está aqui a haver um tiroteio. Todos os dias eu tenho que estar no hospital às sete e um quarto da manhã, mas mesmo assim eu levanto-me um pouco mais cedo para garantir que consigo escrever as minhas páginas onde eu escrevo tudo aquilo que me vier à cabeça. Ajuda-me a ter a mente muito mais limpa para o resto do dia. Eu não trouxe luvas. E disse-lhe luvas de bicicleta. Estão 2 graus. Eu não sinto as mãos. E de vez em quando, admito que não é sempre, faço uns exercícios de gratidão. O nariz é um bocado grande, mas eles aqui também têm os doutores palhaços. É tão querido. Alô! Já estou com o meu outfit mais confortável, que consiste em metade pijama, metade leggings, porque eu tenho que fazer desporto. E vamos falar um bocadinho sobre o dia de hoje, porque o dia de hoje... Eu no fim de semana fiz pastéis de nata e tenho mesmo de os comer antes que isto se estrague. Estão ótimos, mas eu deixei para o meu companheiro de casa e ele claramente não os apreciou tanto quanto eu. Ou então esquecer-se que eles existem. Eu não tenho que falar muito para a câmara porque eu estou tão imersa a viver o estágio. E quando não estou imersa a viver o estágio, eu estou em situações em que não se pode filmar. Porque nunca me passaria pela cabeça filmar pacientes ou o que seja. E portanto tenho que falar de pouco. E depois além disso, hoje fiquei com muito pouca bateria no telemóvel, portanto também não pude dizer muito mais. Ontem pus então a minha primeira sonda nasogástrica. Foi muito fixe, correu muito bem. Pula numa paciente que tem paralisia cerebral e adicionalmente tem uns ataques em que começa a mexer-se de uma forma estranha, vamos dizer assim. E no caso dela, ela tem laringospasmos e deixa de respirar. Não há forma dela ficar bem e o prognóstico é péssimo. Em princípio, ela tem mesmo uma componente que é neurodegenerativa. E ela agora está a ter estes episódios várias vezes por dia. Então fui ontem que pus a sonda nasogástrica, mas retiraram-na hoje porque ela pode aspirar conteúdo gástrico quando tem estes episódios. E portanto é mais seguro ela não ter conteúdo no estômago. A sonda estava bem posta e não foi por causa disso. E hoje estivemos a discutir, no fundo, que isto é um caso que é para evoluir mais para os cuidados paliativos. Foram aquelas conversas difíceis com os pais e etc. Além disso, os pais não falam sueco nem falam inglês, só falam arábico. Só falam árabe. Então a comunicação tem sido mais difícil. E ao mesmo tempo, hoje a minha outra paciente foi uma bebê que está com encefalite herpética. Portanto o quadro também não é nada bom. Então hoje, no fundo, eram mães a chorar por todos os lados. Deixam-me super contente de eu estar a viver isto cá porque eu sinto que eles têm imenso sentido de ética. Não é que eu não tenha visto ética em Portugal. É só porque eu sinto que cá eles levam isso mesmo muito, muito a sério. Sentam-se todos e dizem, ok, equipa, no geral, tipo, o paciente pode não ser teu, mas qual é que é a tua opinião? Achas que isto é ético, não sei o quê? E depois de estarem alinhados, comunicam isso aos pais. E é incrível, funciona mesmo muito bem. Mas pronto, foram casos interessantes e difíceis. E depois agora à tarde fomos chamados para urgência porque estava lá um bebê queimado. Tinha virado uma chávona de água a ferver por cima dele. Eu sinto que cá as coisas funcionam um bocado diferentes daquilo que eu, pelo menos, presenciei em Portugal. Porque é do género, quando vem um trauma, toda a gente que poderá ser necessária desce lá para baixo e está numa sala à espera. Uma sala gigantesca, vamos voltar a dizer. E então tínhamos tipo cirurgião pediátrico, anestesista, várias enfermeiras, cirurgião plástico, tudo, 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 tudo. E depois o que acontece é, vai-se eliminando as especialidades que não são precisas. Ou seja, eles tinham a descrição do caso, sabia-se que era um bebê queimado, foi toda a gente lá. Estava toda a gente já vestida com os aventais de chumbo para, se for preciso fazer algum exame na hora, não se perder tempo com pessoas que têm que sair e não sei o que. Tipo, toda a gente já está protegida. E depois, quando ele chega e se começa a fazer, tipo, as primeiras avaliações e etc., decide-se, ok, tu não és preciso, ok, tu podes ver a seguir. E de repente depois já só estavam 5 pessoas na sala, enquanto no início estavam 12 profissionais de saúde ou alguma coisa assim. Sim, porque destas equipas também fazem parte os auxiliares de enfermeiros, que é um cargo que não existe em Portugal, porque não é a mesma coisa que auxiliares de ação médica. E no início aquilo estava tão caótico que eu disse, acho que é melhor não entrar, não é? A médica que quando estava disse, ah sim, vá para a sala das televisões. E eu tipo, hã? Então eu fui para uma sala que tinha, tipo, 6 monitores, em que era 3 em cima e 3 em baixo. O monitor de cima era, tipo, lá, era em direto aquilo que se estava a passar na sala e o monitor de baixo era o monitor que eles viam lá, ou seja, com a frequência cardíaca, pressão arterial, etc., etc. E, portanto, eu pude assistir ao caso sem ter que estar lá, até houve uma interna que lá estava que disse, ah, isto parece que nós estamos a ver na Anacneid Cray. Porque nós viemos tudo por cima e depois quando a sala ficou mais vazia, eu entrei, vi o resto e depois levei o paciente também lá para cima para a BIVA, que é os cuidados de intensivos pediátricos. Lá está, eles têm outras condições para garantir que, mesmo quando as coisas estão muito cheias, as pessoas podem continuar a aprender. Portanto, foi mesmo muito fixe. Amanhã, quinta-feira, vou ter folga. Sexta-feira vai ser o meu primeiro turno durante a noite. Admito que estou nervosa, não porque acho que vai correr mal, porque eu acho que vai ser super interessante e espero poder fazer imensas coisas práticas e etc. Mas mais porque eu tenho muito medo de adormecer e de ficar cheia de sono. E então, pronto, isso não é tão divertido. Quase todos os dias eu vejo os palhaços do hospital de lá a andarem de um lado para o outro, mas eu hoje meti conversa com eles e pedi a autorização para tirarmos uma foto e para os filmarem e não sei o quê. E eles são amorosos e todos os dias vão lá deixar balões às crianças e essas coisas. Eles também têm uma trotinete. Eles são vistos quase como iguais em relação às médicas e às enfermeiras e essas coisas todas, que é uma coisa que se calhar em Portugal não há tanto. Cá não existe superioridade e todos os dias existe uma reunião à porta do quarto do doente com o médico responsável, o enfermeiro responsável e o auxiliar de enfermeiro responsável por esse doente. discute-se, discute-se aquilo que se vai fazer durante o dia e os médicos levam de igual forma aquilo que o auxiliar diz ou aquilo que o enfermeiro diz ou aquilo que eles próprios acham. É mesmo uma coisa discutida por igual. E neste caso com os palhaços, obviamente que eles não estão envolvidos em decisões médicas, não é? Eles são respeitados como fazendo parte do trabalho essencial nas alas de pediatria. Não é tipo um fardo de ah, eles vêm aí fogo, tipo não dá jeito nenhum ou o que seja. Nota-se mesmo que eles são bem-vindos lá. Isso é mesmo muito giro. Bem, já são quatro e um quarto. Eu vou lanchar, acho que vou ver o episódio da Anatomia de Grey e depois vou estudar porque, pronto, eu já vos disse que eu decidi fazer a ordem inversa, não é? Primeiro estou a fazer perguntas e depois é que vou estudar as matérias e etc. Eu até agora só fiz tipo 60 perguntas e de resto tenho feito quizzes, que é uma coisa diferente, que é tipo perguntas muito, muito diretas. Não são perguntas como a da PNA, são perguntas muito diretas do género. Síndrome Down, qual é que é o defeito cardiológico mais provável? Percebem? É esse tipo de perguntas. Não é tipo um caso clínico nem nada. Entretanto, vou ligar a minha mãe com isto posto porque eu quando era pequenina passei muito tempo no hospital e também me deram o nariz e eu lembro-me de receber o nariz. E, portanto, vou ver se ela reage ou se se lembra do que é que isto seria. Ah, sim. Eu pus aqui a lista dos vídeos do Anki que eu tenho que estudar. Isto aqui foi uma carta de reconhecimento que eu recebi da minha chefe na empresa. E isto aqui são os ingredientes para pastéis nata. Portanto, se alguém quiser, pode tirar. Vamos lá ligar à mãezinha. O Face ID não me reconhece. Eu vou admitir uma coisa super egocêntrica, mas eu prefiro ligar às pessoas por WhatsApp porque dá para virar a câmera e ver-me em grande. E no FaceTime não dá. Olá. Olá. Ah, estás muito gira. Estou todo palhaço hoje, foi? Ah, eu não sabia se ias reconhecer. Eles deram-me o nariz e eu vou ligar à minha mãe a ver se ela o reconhece. Tu ainda tens a bolinha, não é? A que eu recebi. Eu lembro-me de estar na cadeira de rodas e de me darem, tipo, a coisa. Eu lembro-me. Lembro-me perfeitamente. Na próxima semana, partilho convosco como é que foram os meus turnos noturnos. Espero que estejam bem e a trabalhar nos vossos sonhos, mas também a descansar muito. Um beijinho grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau.